O que é a Amazônia em Foco? Eu sou formado em biologia, portanto, sou biólogo e carreira, minha carreira está começando agora, eu me formei recentemente e, portanto, eu vim aqui para trazer um pouco do conhecimento com a visão dos nossos povos indígenas. Ao longo da existência, nosso povo indígena já veio explorando a floresta de uma forma, usando ela de uma forma para sustentar a sua existência. Portanto, meu povo foi basicamente, sempre foi dependente da floresta. Eles usufruíam tudo o que a floresta oferecia para a nossa população. E, nesse sentido, essa daqui é uma grande oportunidade para mim para falar um pouco sobre esse respeito para todos presentes aqui. Então, historicamente, o povo suruí já veio lidando com a floresta, como utilizar, saber para que serve aquela espécie de planta, como lidar com a natureza. E, nesse sentido, o mais velho tinha mais conhecimento técnico, de uma forma natural, para lidar com a natureza. E, depois, isso eu venho conhecendo depois com a vivência com o mais velho, ao longo da minha existência. E eu fui, aos poucos, aprendendo com eles. E, com o tempo, as coisas foram modificando também. Tipo, com contato... Eu acredito, particularmente, que a questão cultural estabilizou. Ela não consegue avançar, porque, hoje, a gente, essa pressão externa, a gente consegue só focar, de modo geral, a gente só consegue focar com questões não culturais. E, nesse sentido, ultimamente, nos últimos dez anos, o povo suruí deixou de mais viver a questão cultural. E, mesmo que isso, a maioria das vezes, eu fui percebendo que isso estava cada vez mais comum, que os jovens, de nova geração, estava deixando de lidar com a cultura, valorizar a cultura. E, mesmo que sabendo que a floresta era algo bem importante para nós. E, hoje, em grandes números, a gente está começando a conquistar nossos espaços nas universidades, onde que a gente estamos cada vez mais a diversificar e adquirindo mais conhecimento que não é nosso, que é conhecimento científico. Dessa forma, eu acredito que a gente, nós jovens, temos que pensar, valorizar a cultura e adquirir conhecimento científico e mesclar esse conhecimento para avançar cada vez mais. Isso daí é uma forma de valorizar a própria cultura a partir do conhecimento adquirido lá fora. E, nesse sentido, eu tenho quatro irmãos, onde que eu me espelhei bastante estudar com eles. Eles foram algo que eu acompanhei eles, que eles já têm graduação. E um está fazendo doutorado aqui no Rio de Janeiro, no Museu Nacional de Rio de Janeiro. E, a partir deles, eu fui focar mais nos estudos. E, nessa visão que a gente está criando, a gente está adquirindo conhecimento, a gente percebeu que a cultura está deixando de ser, está deixando um pouco para trás. A gente juntamos a comunidade e a gente fizemos uma reuniãozinha com eles e decidimos fazer um centro cultural, que vai ser um local onde a gente vai utilizar os mais velhos, porque, com o tempo, a pessoa vai. Nesse sentido, a gente quer aproveitar o conhecimento que eles têm a partir de ao longo da vida deles. Então, a gente quer adquirir conhecimento deles e passar para os mais jovens. E a gente está pensando em criar centro cultural para poder praticar cultura e até convidar as escolas para falar para os alunos qual que é a realidade dos nossos povos indígenas com a floresta. E, a partir daí, esses alunos das escolas ou até dos acadêmicos da faculdade local, eles podem ter conhecimento básico dos nossos povos indígenas. E esse centro cultural vai servir bastante para passar conhecimento dos povos indígenas. e até a gente aprender com as pessoas naquele local. E, nesse sentido, a floresta, hoje eu entendo que a floresta é algo completamente importante para todos os seres vivos. Durante a minha graduação, eu fui percebendo que nunca existe uma espécie no mundo, existe por acaso. Ela tem que ter um papel importante para o ecossistema. E, dessa forma, eu quero... Eu sempre quis trazer na minha comunidade e mostrar algumas... Trazer algum conhecimento para as escolas e mostrar como aquilo é importante para o ecossistema. Quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando de vários seres vivos que estão envolvendo naquele ambiente. E, nesse sentido, nós, povos indígenas, nós precisamos da floresta para manter a cultura. Sem a floresta não tem cultura, porque tudo o que a gente precisa, tudo o que a gente usa de material cultural, a gente tira da floresta, a gente pega da floresta, no entanto, a floresta tem uma extrema importância para nós, povos indígenas, de um modo geral. Não só para nós, povos indígenas, para pessoas todas, habitantes do planeta Terra. E, por enquanto, eu vou deixar essa mensagem aqui. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada.